Alô, você internauta, você que é inscrito e você que não é inscrito no nosso canal. Nós temos vídeos de Piúma, Itapemirim, Mara Thaís, Presidente Kennedy, Tanchê, indo para Guarapari, como chegar a Iconha e agora, gente, mais uma boa notícia. As obras do contorno de Piúma estão a pleno vapor, quem sabe termina antes do verão. O roteiro de hoje é para quem vem de Mara Thaís e Itapemirim, indo para Anchieta e Guarapari, que não quer passar pelo centro da cidade. Acompanhe o trajeto e veja como vai ficar fácil da ponte do Piúminas a ponte de Piúma, já saindo para pegar direção de Iriri ou então Iconha. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal, nos acompanhe, notícias sempre frescas sobre as obras de Piúma, sobre o tempo e também temos a playlist Pousadas, que em breve teremos mais vídeos para você. Temos as playlists, não se esqueça, dê uma olhada no canal, olha as playlists. As músicas são todas no canal, a gente não usa músicas em terceiros. E também temos eventos religiosos, eventos públicos, especialmente queremos deixar também o nosso muito obrigado a galera da melhor idade que está dando show. É só você ver a playlist Festas que você vai ver que há mais de um ano a galera da terceira idade tem feito a diferença, mostrando a alegria e a vontade de viver. Venha para Piúma, cidade das conchas, praias de águas rasas e calmas e o ponte do surf e kitesurf. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí